No vídeo de hoje nós vamos falar como o reumatismo pode gerar benefícios previdenciários por incapacidade. Então se você é cometido por essa doença ou conhece alguém que seja, fique ligadinho até o final para que você entenda como garantir esse benefício do INSS. Bom, nós sabemos que o reumatismo é uma doença de cunho inflamatório e degenerativo. E também sabemos que cada pessoa é afligida pelos sintomas em intensidades e formas diferentes. Então muitas vezes o mesmo sintoma pode gerar incapacidade em alguém e não gerar em outra. Embora ambas tenham reumatismo e tenham os mesmos sintomas da doença e realizem o mesmo tratamento. Porque é uma doença muito individualizada e ela afeta de forma diferente cada um dos seus portadores. É importante que você saiba que não é o fato de ter reumatismo que garante um benefício por incapacidade. Você precisa comprovar que os sintomas dessa doença te impedem de desempenhar o seu trabalho habitual. Aquele que você está mais acostumado a fazer, aquilo em que você mais trabalhou a vida toda, aquilo que você tem trabalhado por último. Caso você consiga comprovar que essa incapacidade é apenas permanente, porque os seus sintomas são tratáveis, com medicação você consegue trabalhar, embora eventualmente tenha algumas dificuldades, você receberá o auxílio-doença. Caso fique comprovado que, embora você tenha realizado muitos tratamentos, nenhum teve êxito em te curar ou te deixar assintomático, você receberá aposentadoria por invalidez. É importante ressaltar que muitas vezes a pessoa apresenta sintomas da doença que geram uma incapacidade permanente, só que parcial. Não afeta toda a sua musculatura, não afeta todo o seu conjunto ósseo. A pessoa consegue trabalhar, mas não naquela função que ela sempre trabalhou. Então, o perito do INSS encaminha essa pessoa para a reabilitação profissional, para que ela se aperfeiçoe, aprenda uma nova profissão e se adeque ao mercado de trabalho. Só que, nesses casos, quando a pessoa é maior de 45 anos, ela não pode ser encaminhada à reabilitação profissional. Nós vemos o INSS fazendo isso com muita frequência, mas isso não é o ideal. Caso isso aconteça com você, você pode ingressar com uma ação judicial para que, ao invés de ser reabilitado, você receba imediatamente a sua aposentadoria por invalidez. O momento mais importante, com certeza, é o momento da perícia, o seu único momento de comprovar que você faz jus, que você precisa de um benefício previdenciário. Então, nesse momento, você deve ir munido da maior quantidade de documentação médica que possuir. É importante que você solicite para o médico com quem você faz tratamento que ele redija um laudo detalhado para que o perito saiba exatamente qual sintoma da doença te impossibilita de exercer as suas funções laborais habituais de forma perfeita. E também que ele relacione os remédios que você faz uso. Muitas vezes, o sintoma não incapacita, mas os efeitos colaterais dos remédios geram incapacidade. Então, é importante que no laudo venha toda essa descrição e qual é a sua idade, se você tem condições de se readequar em outra função ou não, ou já precisa receber direto o aposentadoria por invalidez. É importante que essa documentação médica traga qual o tratamento que você está se submetendo naquele momento e quais os tratamentos você já realizou anteriormente. Veja, se a pessoa chega no INSS e diz que toma um analgésico, um anti-inflamatório, eventualmente, quando tem dores, essa pessoa não vai receber um benefício. É necessário que você comprove que realiza um tratamento médico, que toma medicação para suprimir os sintomas do reumatismo de forma constante, porque constantemente você é afligido pelos sintomas da doença e, por isso, precisa ficar por um tempo afastado das suas funções laborais, precisa até mesmo se aposentar. Caso você tenha sido diagnosticado com reumatismo e ainda não contribui para o INSS, é possível que você comece a verter contribuições ainda que já diagnosticado com a doença, para que no futuro, quando você, porventura, vier a se incapacitar por conta do reumatismo, esteja acobertado, assegurado pelo INSS e possa receber os benefícios previdenciários. O que não é aceito é ingressar no regime da Previdência Social já estando incapacitado, mas só por ter sido diagnosticado com reumatismo, é possível, sim, que você comece a contribuir e lá no futuro receba o seu benefício. Eu faço votos que você, portador do reumatismo, não venha a ter sintomas tão graves que gerem incapacidade, mas caso venha a ter, é muito importante que você procure o INSS rapidamente para que você consiga se afastar das funções laborais e realizar um tratamento médico que seja eficiente para que você tenha uma vida de qualidade. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Nos siga em nossas redes sociais, em nossos canais, para que você fique todos os dias atualizado com tudo que postamos diariamente. Legenda Adriana Zanotto